O Marçal usa homônimo pra vincular bolos a drogas. É inacreditável. É inacreditável. Depois vem esses bostinhas. Ai, não! Ai, o eleitor! Deixa, deixa na rede! Não pode! Deixa! É o eleitor que desce! Que gente michuruca! Do que é que eu tô falando, vai? Reinaldo, a campanha de Pablo Marçal tem usado um processo judicial sobre posse de drogas no qual figura como ré um homônimo pra criar uma farsa envolvendo Guilherme Boulos. Segundo a Folha, a equipe do Escote tem um dossiê com uma lista de processos buscados apenas com o filtro das palavras-chave Guilherme e Boulos e não pelo CPF, por exemplo. A maioria das ações é de reintegração de posse e, em uma delas, o assunto é posse de drogas para consumo pessoal. Procurada pela reportagem, a equipe de Marçal não se manifestou sobre o assunto. Claro, trata-se de Guilherme Barduil Boulos é um empresário de 44 anos que, aliás, é candidato à Câmara dos Vereadores de São Paulo pela solidariedade de quando ele tinha 21 anos houve esse incidente quando eu tinha 21 anos e foi um ato imprudente que ocorreu na minha juventude, na época de faculdade mas isso é coisa do passado que aconteceu há 23 anos é tudo ruim é tudo ruim porque, assim, já faz tempo uma coisa do cara, da juventude do cara que agora ele atualiza com esse negócio que confunde com o outro mas que compromisso esse cara tem com a verdade, com os fatos hein como é que é que disse aquele nossa, ele é ágil ó ó ele é resignado diante do PCC ó ele gosta de economia privada nota 3 pra ele só faltar elogiar a repaginação física que ele fez, né P.R.E. mantém suspensas as redes vai lá a justiça eleitoral de São Paulo negou o recurso apresentado por Pablo Marçal e manteve a suspensão dos perfis em redes sociais usados para monetização na decisão o juiz Cláudio Langroiva Pereira afirma que eliminar não representa risco de prejuízos irreversíveis ao pleito eleitoral e destaca que se trata de suspensão imposta de forma temporária no documento ele ainda destaca que tal medida não se trata de censura como alegado pela defesa do candidato mas sim de garantir igualdade e integridade ao processo eleitoral é claro não não ai não ai deixa ele lá deixa ele lá falando das maiores barbaridades afrontando a lei eu não sei eu não sei eu não sei